Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões levantadas. De facto, começa por traçar um quadro sobre, até sobre o que é reportado sobre as necessidades de financiamento na área da educação em Portugal, também no mesmo estudo que refere da OCDE, refere-se que Portugal é um dos países que tem tido um crescimento no investimento da educação mais rápido e, portanto, quando referimos a estes estudos, gostamos de referir todas as facetas destes estudos. Este Orçamento de Estado, como já fomos referindo ao longo desta audição, visa também dar resposta a algumas das preocupações que o Sr. Deputado manifestou. Há aferição das necessidades reais e permanentes nas escolas e, por isso, fazê-lo com critério, com base no estudo que foi feito das necessidades até 2030, de uma forma cuidada, de uma forma que olha para os diferentes grupos de recrutamento, que olha para a evolução da demografia e para o número de alunos. O trabalho, que também o Sr. Deputado referiu, de reforço de técnicos e de professores. Nós temos hoje mais 10 mil professores no sistema educativo do que tínhamos há apenas seis anos e isto, repito, num quadro em que temos menos alunos e temos porque reforçámos tutorias, porque reforçámos horas para a direcção de turma, porque reforçámos crédito horário das escolas, porque reforçámos o crédito horário em particular nas escolas TAPE, porque colocámos professores a projetos e programas específicos para acompanhamento especializado nas escolas. Temos também um trabalho continuado de redução da precariedade. São 18 mil e 100 professores que vincularam nos últimos anos, são mais 5 mil professores que vincularão para o ano. Isto corresponde, sensivelmente, ao dobro do que seria a mera aplicação da norma travão, respondendo à questão que o Sr. Deputado levantava. E, obviamente, este trabalho que estamos a fazer da revisão do regime de recrutamento e colocação de professores visa, sobretudo, dar estabilidade, como o Sr. Deputado referiu, fixar de forma permanente os profissionais nas suas escolas. O Sr. Deputado referiu, eu penso que foi um lapso de língua, disse que o PCP era contra a contratação direta em quadro de escola, eu penso que seria a contratação direta pelas escolas, se conhece a posição do PCP. Portanto, eu faço aqui a hermenêutica da sua intervenção. Obviamente, há um ponto em que não estamos em acordo, confiamos em políticas de proximidade, confiamos nas políticas, na boa gestão, quando ela é gerida localmente. Não estamos a falar de uma alteração paradigmática e de um desrespeito pela graduação profissional, estamos a falar por melhorias, nalguma porcentagem a ser discutida também a sede de negociação sindical para uma adequação melhor a projetos específicos de escola, que corresponde também a uma valorização dos professores em função também do seu desenvolvimento profissional, para não serem durante toda a carreira vistos apenas em função dos dias que trabalharam e da nota que obtiveram no dia em que há 20 ou 30 anos concluíram a sua formação inicial de professores. Há questões concretas que o Sr. Deputado levanta sobre regime de cotas, sobre condições para a progressão. Nós temos, e apesar de haver quem diga que está esquecido, não está esquecido, nós temos da parte das duas maiores organizações sindicais propostas para um protocolo negocial ao longo da legislatura, não as estamos nem a adiar nem a considerar dânimo leve, estamos a quantificá-las para perceber exatamente o que é que podemos fazer num quadro de razoabilidade orçamental e em que as decisões que tomamos hoje não comprometam o futuro daqui a 3, 4, 7, 10 anos. Ou seja, seria irresponsável neste momento dizer sim, conseguimos fazer isto e mais 20 coisas em 2023, comprometendo 2024, 2025, 2026. Essa, aliás, tem sido a postura e a determinação de todo o Governo, neste tempo de incerteza, apresentar quadros de estabilidade e previsibilidade para toda a legislatura. O acordo que foi estabelecido para a administração pública prevê que até ao final da legislatura haja uma valorização salarial em toda a administração pública que atingirá os 20%. E, portanto, estas medidas e estas propostas que nos foram entregues, que estão a ser analisadas, que estão a ser quantificadas, têm que ser tidas em conta também com esta responsabilidade orçamental associada. O Sr. Deputado refere a condição específica de alguns técnicos especializados. Sim, queremos e estamos sim em diálogo também com a Associação Nacional de Municípios para poder enquadrar o futuro também de alguns destes técnicos especializados. Os programas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário são, numa medida, temporalmente delimitada no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens. Portanto, isso está claramente assumido desde o início. O Sr. Deputado desvaloriza o acrescente de 1.238 técnicos especializados na escola porque já os considera insuficientes, apesar deste investimento significativo. Eu pergunto-lhe se tivéssemos mais 1.238, se continuaria a considerar insuficientes e qual era o momento em que o PCP já consideraria algo suficiente, porque a posição também tem sido sem pressa. Acrescentámos assistentes operacionais. Lembro de um momento em que nesta Assembleia dizia que são precisos 5.000, colocámos 5.000 e afinal já eram precisos 8.000, portanto há aqui uma certa insaciabilidade saudável e que nos estimula a continuar a investir na educação. Queria, a propósito da Ação Social Escolar, estando a ficar sem tempo, dizer o seguinte. Nós neste momento já temos 3 escalões da Ação Social Escolar, que não existiam, temos as visitas de estudo também apoiadas. Estamos a acompanhar, em conjunto com o Ministério da Agricultura, o programa do leite e da fruta escolar que está com taxas de execução bastante baixas em alguns municípios, para estimular o fornecimento de algo que existe, que temos fundos, até fundos comunitários, portanto não se justifica a baixa taxa de execução. Todo o trabalho sobre manuais escolares tem que ser integrado no âmbito da desmaterialização dos manuais, porque as escolas que estão no piloto dos manuais escolares digitais têm manuais que já integram também os complementos acessórios, como os livros de fichas e exercícios a que o Sr. Deputado se referia. Muito obrigado.